A todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guar e hétero, aos reinos tridimensionais, aos planetários, a todos os seres de luz. Invocamos pelo poder supremo de Deus, para que traga a irradiação do poder, da sabedoria, discernimento, consciência e iluminação a todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço novo milênio e da nossa bem amada mãe terra. Aos países que confitem guerra, para que rapidamente juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós. Na chamba da proteção do bem amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós, a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expandem em uma venomalidade. Invocamos por todos os seres de luz, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salvo, trouxe-se a aposta da paz, salvo, reinaldo, suas vozes, que apresentam a foto do amor e encontram os nossos conscientes, para todos os que estão em frente da fé, a energia crítica da perfeição. Que, neste momento de escolhas, possais, neste momento, fortalecer a sintonia do reequilíbrio, onde vossos corpos deverão ser o reflexo constante da chama da saúde, para que, através da luz do discernimento, possais precipitar a irradiação máxima da harmonia, para que vossas moléculas, células e átomos possam, assim, fortalecer os vínculos críticos da energia maior da iluminação. Visualizem, acima de vossas cabeças, um grande sol dourado que os ilumina, abençoa, a partir da vossa consciência, possais buscar a chama que rememora a força da sabedoria e discernimento, determinados a servir, as irradiações que celebram a vida e que manifestam a unipotência maior de Deus, pai, mãe, eu sou a vitória em ação. Em nome do pão de vossos guias espirituais, salvo todos vocês, salvo por essa paz, salvo reinados, os vossos preços de paz e produzir sopa na branca em vós. Amados filhos, eu lembro, eu vos abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas bênçãos de Ales e Vesta, Virgo e Pelé, Ales e Tolento Lunar, a humanidade resplandeça a energia da harmonia e manifeste a chama da perfeição. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama verde esmeralda, para que na autocura e na concentração de vossos esforços, possais protagonizar as energias que permeiam as irradiações de novos alicerces e horizontes, atingindo a força maior do amor incondicional. Amor e luz, eu sou o Lemuel em vós. Amados filhos, eu com a índia vos abençoa através da chama do amor compassivo, para que na luz do perdão e da misericórdia, todos os reinos reencontrem o bálsamo maior da bem-aventurança na graça divina. O milagre da vida ocorre quando todos estão livres do passado e manifestando o eterno agora, reencontram o caminho da verdade. Na luz da intuição, redescontinareis as forças da vossa sabedoria e na chama do vosso livre-arbítrio abreis vossos corpos internos, para que possais conceber as irradiações de renascimento, onde todos deverão ser testemunhos vivos da energia da onipotência maior de Deus, Pai e Mãe. Nesses momentos de iluminação, que todos os seres sustentem a energia da fé e que através do vosso livre-arbítrio possais professar a vossa energia que traz uma nova caminhada rumo à irradiação que neste momento atrai todo o poder máximo do reequilíbrio e maestria na luz. Amor e luz, eu sou com a índia em vós. Amados filhos, realizeis no alto de vossas cabeças o marco de moto que se expande em um elo de humanidade de partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem a força da misericórdia. Na chama do perdão e da reconciliação manifestareis a chama que sustenta a harmonia e na celebração a uma nova fraternidade entre os homens, percebereis a importância deste momento único de transcendência onde nesta próxima lua nova, no dia 23 de julho de 2017, todos os seres enganados têm a oportunidade de um novo ciclo, uma nova etapa através da irradiação que reaviva toda a energia máxima da transformação. Na luz daquilo que sonhos, reconhecereis o vosso sagrado. E na energia do amor incondicional, reencontrareis o poder da misericórdia. E na chama da fé, estareis aptos a servir as irradiações que iluminam para que, provedientes das energias máximas do vosso silêncio interno, possais mergulhar em vossos corações, reencontrando a energia maior do amor e da liberdade através da vitória e da maestria, na abundância e na plenitude daquilo que sois. A força da presença, eu sou, vos clama a servir a energia do renascimento. A força da paz e a consolidação da vossa energia, da vossa própria transcendência e da luz da vossa memória. Imbuídos no fortalecimento de vossos novos vínculos através das irradiações, da confitalização de todos os reinos mineral, vegetal, animal e iluminal, estareis sempre diante do propósito da fé, iluminando a energia que retorne no sagrado. Manifestareis as irradiações que reconhecem o poder maior da união e da vitória através da chama que rememora a sintonia que, neste momento, molda uma nova humanidade na sabedoria ancestral que retorna à luz do sagrado para que todos os seres sustentem as energias maiores da própria fé. A luz do poder de Deus retorna na irradiação deste novo tempo. A confitalização de todos os reinos encarnados mantém a sintonia única do processo, da verdadeira unidade para que todos estejam diante do poder maior da alquimia e assim possam reencontrar o potencial da misericórdia e do amor compassivo. Na luz do perdão renascereis, na chama do vosso livre arbítrio estareis aptos a servir as irradiações que trazem a energia que, neste momento, reencontra a força da redenção para que, na entrega do sagrado, possais professar a vossa própria fé e reescrever a vossa nova história através da alegria e do amor incondicional, da abundância e da certeza do caminho único através do poder maior da vossa transformação individual e planetária. Visualizeis a vossa frente, opa na terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a velha terá transmutação e branco da paz para que todos os seres celebrem a vida e sejam as energias da perfeição. Visualizeis a liberdade de chaca frontal, num grande caudal de luz verta transmutada na sala, toda a vizinhança, a cidade de São Paulo, que todos os seres celebrem a vida e sejam as energias da perfeição. para o caminho da vossa verdadeira maestria na iluminação. Amados filhos, neste momento de paz, através da consagração de vossos corpos, manifestareis a igualdade. Na luz daquilo que sois, buscareis a sabedoria e no chamamento único à energia da vossa própria irradiação de fé, manifestareis a igualdade para que todos os seres sustentem as irradiações de amor incondicional e estejam cada vez mais livres para servir a força que protagoniza a luz da irradiação mestra, da vitória, da presença eu sou em ação. Visualizeis todos os reinos adormecidos que redespertam e a energia maior do vosso poder atingindo as irradiações do vosso santo sacral através da luz. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poderamento de todos os seres, reativamos as cháclas das mãos para que possais abençoar e curar e no fortalecimento do propósito, renascer através da vossa sabedoria. Que possais colocar a vossa mão direita em vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poderamento de todos os seres, reativamos a vossa chacral somatrem nos vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. Para que nas irradiações se rendem diante do amor compassivo, possais sustentar a força na misericórdia e na energia do perdão, restabelecereis o vínculo constante da transformação. Nesses momentos de paz, que possais vos reorientar através do santo sacral, através da chama da vossa própria irradiação crítica, na luz do amor intuitivo, onde todos deverão consagrar suas vidas à vitória, ao amor incondicional e à liberdade. Visualizeis a vossa frente ou pela terra, transpassado num grande arco-íris, e que possais manter o vosso silêncio enquanto atuamos em vós. With all the direct very moment to bless your honor and request within. May you always be one with God's nature, so that now and forevermore, we'll be always stepping forward to a new wisdom, so that all ascension will come forth and victory will take place, so that all humankind will sustain illumination now and forever, so that all those that are here incarnated will be always transmuting all the past and living in the eternal now. This is the momentum of the void flame to blaze, 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 the void flame and fire and transmute all the negativities and all the mutations on the physical realm. For all those here incarnated will be embracing this new dawn and this new step towards their own ascension and illumination. For this is the momentum that humankind will take responsibility individually and embrace all the opportunities, so that they can always grow in their own inner wisdom, and they can always be the vessel, the reflections of light and perfection. For perfection is the maintenance of all the lives on the planet, and all the kingdoms that are here with you will be always united towards their own inner lights in the ascension so that the I am that I am returns, and the victory will be bringing forth this new light towards your own conditional love and perfection. May always be blessed by your own light within, in the name of the White Brotherhood. May peace prevail on earth now, and forevermore I am Saint Germain. No fortalecimento das energias da fé que possais sustentar as irredações do caminho e na energia do propósito do amor e sabedoria que possais continuar cada vez mais vitoriosos nas irradiações do amor incondicional. Amados filhos, nesse momento de paz que possais estar cada vez mais centrados na chama do amor e na luz do vosso próprio poder, reverenciareis a onipotência da vossa sabedoria e na luz do discernimento reencontrareis o bálsamo da vossa fé e reescrevereis a vossa nova história através da energia que engrandece e a força máxima do amor e misericórdia da irradiação que sustenta a irradiação da perfeição individual e planetária para que a paz seja uma realidade rapidamente sobre todos vós. Visualizeis todo o inconsciente coletivo do Brasil, berço novo milênio, transpassado no poder da chama violeta, todos os dirigentes governamentais, líderes de países de conflito em guerra, transpassados no poder da chama violeta, que todos os seres atingem a força do amor e sabedoria e que na luz do propósito crítico possais reencontrar o vosso caminho através da chama eterna do amor e da liberdade através da vossa paz individual e da paz planetária. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz, feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Na sintonia da transformação estareis aptos a servir as irradiações do amor compassivo. E na chama da misericórdia estareis aptos a iluminar todas as energias que mais uma vez magnetizam o princípio universal, onde na luz da fé do livre-arbítrio abraçareis todas as grandes oportunidades de redenção. Na entrega vida e vitoriosos abraçareis todas as energias que fortalecem, e ali reconhecereis todas as novas energias e patamares de vossos novos ciclos. Para que na celebração ao vosso caminho interno possais continuar descondizentes com as energias do amor, da força da verdade, da vitória e da maestria, da irradiação da compaixão e da misericórdia, na luz do perdão e na chama da verdade, para que todos possam ouvir a intuição e manifestar a luz, através da chama da egrégora cristalina do próprio coração individualizado. Que a paz prevaleça sobre a terra e que todos os reinos possam mais uma vez vivenciar a luz do eterno agora. Transmutando o passado, reverenciareis a onipotência de todas as divindades femininas, e na luz do amor incondicional, reencontrareis o vosso propósito através da fé. Retiramos neste momento membros da grande profeta no cresalto, remando os vossos pensos, pazes e harmonia, para que nas energias deste novo ciclo possais continuar cada vez mais próximos determinados a servir as energias que celebram a comunhão de todos os reinos da perfeição. Amor e luz, eu sou o São Germen. Consagração da água por Arcanjo Miguel. Inspire e respire profundamente, visualizando que do centro do universo desce um grande caudal de luz azul cobalto e azul prateado, que envolve completamente os nossos corpos, e através da planta dos nossos pés, se projeta para o centro da Mãe Terra, impulsionando a força motriz da fé, da proteção e da vontade divina. Totalmente conectados com as chamas azul cobalto e azul prateado, vamos juntos através do nosso chacra frontal no centro da testa, irradiar essa luz para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste, para que todos possam ser consagrados e abençoados pelo bem amado Arcanjo Miguel. Dos quatro portais do templo do Arcanjo Miguel, da fé, da determinação e da vontade divina, que se irradia em sua luz de proteção, aos quatro pontos cardeais. Pelo poder da espada azul cobalto do Arcanjo Miguel, que seja seccionada toda imperfeição, purificando e renovando células, pensamentos e ideais, na manifestação e concretização da perfeição. Da estrela de cinco pontas, de luz azul prateada, emanada da legião de Miguel, que a água aqui presente e a água de todo o planeta Terra em consonância com o fogo, a Terra, o ar e o éter, seja hoje consagrada como instrumento de cura, de libertação e de força vital, para que assim possamos cumprir as leis universais na preservação da vida, direcionando nossas mentes e corações na comunhão da unidade entre todos os seres e todas as nações. Através da onipotência e da onipresença do bem amado Arcanjo Miguel, que a fé e a determinação inabalável interrompa em unicidade com o reino interdimensional e interplanetário, na força da luz da grande lua central, impulsione a continuidade da missão, que cada ser escolheu servir na Terra até a vitória da ascensão. Que a pomba azul prateada da paz crística, da confraternização máxima da unidade, seja a nossa bandeira para que possamos cumprir a vontade divina como guerreiros de Miguel, a serviço da sétima esfera de luz. Que assim seja. Bem amado Arcanjo Miguel, bem amado Mestre Lemoel, pelas vossas luzes, que todos os elementos da natureza purifiquem e harmonizem nosso planeta em toda a emanação de vida, com as bênçãos de todo o grande conselho kármico. Amém. Visualizemos então, ao redor da sala, círculos de luz, azul cobalto, azul prateado e azul turquesa, na chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade. Círculos que se expandem, se expandem, se expandem cada vez mais, envolvendo a Pax, os nossos lares, nossos locais de trabalho, envolvendo nossas cidades e estados, o Brasil, o planeta Terra, nosso sistema solar, a nossa galáxia, nosso universo e todos os universos em expansão crística na luz. Amém. Vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra e a todos os seres aqui presentes. Oração de Krishna, ó vós e feliz agrada presença divina, altíssima fonte de toda a vida, a abençoada, seja o vosso sagrado nome, nós os prosternamos aos vossos pés, nós rendemos ação de graças, nós glorificamos vossa majestuosa presença no universo, porque vós sois, eu sou, eu sou. Nós devolvemos ao poderoso toda a força e poder que foram usados por nós, na imperfeita manifestação visível e invisível, seja feita a vossa vontade em nós agora. Deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente à face da terra, através de todo o tempo nos corações de todos os que estão abençoados, que estão em condições de viver esta graça. Ó vós altíssimo bem amado, elevamos nossos corações, nossa visão e nossa consciência a vós. Deixai fluir a substância do vosso próprio ser em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço. Pedimos perdão de nossas transgressões à vossa lei do amor e harmonia para nós e para todas as pessoas, bem como para as forças dos reinos elementais e do reino da natureza. Dá-nos agora a vossa misericórdia. Com vossa força e vosso desejo queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos os que nos magoaram desde o início dos tempos. Não tememos mal algum, porque estáis em volta de nós e dentro de nós. Dores de poder do amor incondicional, dar a que possa ferir e destruir e roubar a beleza da vida. Vós sois a força e o poder no quanto lemos o caminho da prestação de contas. Ó Pai da Luz, glorificar-nos o vosso próprio ser e mostrar-nos toda a glória na qual participamos convosco antes que o mundo fosse feito. Assim seja. Selados para sempre nas sete marchões das tosas e lorrins e envolvidos segurantes na atividade matrilha dos nossos corações, na força e no poder da bênção de todos os seres da grande grande branca universal, nós vamos e enfrentamos os dias com o passeio nos próprios constatadores da vida, vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias e mundos em geral. Isto aceitamos como realidade em nossas vidas agora. Visualizemos ao redor de nossos corpos círculos de luz azul, dorado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expandem envolvendo toda a humanidade. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir à luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos serponetários, membros da grande cidade branca universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impensar as relações de um novo ciclo para que se cumpra em nós a vitória, a maestria e a perfeição. Pedimos bênçãos especiais a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem o caminho mais consciente em sintonia com o poder maior da luz. Visualizemos à nossa frente o plano da Terra na chama branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar três vezes, abrindo os olhos, retornando aqui lentamente a esta sala. Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença, boa tarde amigo na internet, obrigada pela sintonia. Estamos preparando para a lua nova nesse domingo, dia 23, é uma configuração muito forte no céu, mas não tão forte quanto o eclipse total do sol que vai estar acontecendo no dia 21 de agosto. Tem uma revista que eu recebi aqui há alguns dias que fala exatamente sobre 1.500 anos que não... Essa revista veio do Planetário de Nova York. 1.500 anos que não havia essa conjunção desse eclipse que vai estar acontecendo no dia 21 de agosto. Mostra a mesma configuração na crucificação do Mestre Jesus, momento que parou algumas guerras, depois eu vou compartilhar com vocês todas as informações. No dia 21 a gente vai estar em Malchasta rezando como foi pedido pelo Mestre San Germain, mas o Jordão, a Heloisa e a Esluane vão estar aqui na Pax com vocês rezando e a gente vai estar entrando ao vivo se Deus quiser no momento do eclipse. Vai ser às 2 da tarde aqui no horário do Brasil, 10 horas da manhã horário da América. Aqui em São Paulo não vai ser visível, mas a energia vai ser muito forte. Sábado passado o Mestre San Germain canalizou uma mensagem sobre iluminação que nós não conseguimos gravar por algum motivo. Então ele vai repetir essa mensagem nesse próximo sábado durante a nossa celebração. O Jordão e eu estaremos aqui às 10 da manhã com aqueles seres eletromagnéticos da grade toaletária. Então a gente vai fazer as duas celebrações desse sábado. Convido todos a estarem conosco e tem a programação aí do final de julho. Daqui a pouco já é agosto realmente. Agora a gente vai estar recebendo as nossas amigas via Skype, Barbara Woof e a Margaret Anderson lá ao vivo de Nova York. Elas que vieram aqui para a Pax em 2001 e fizeram a consagração do Mastro da Paz, que agora mudou de lado, está aqui do meu lado, que a paz prevaleça na Terra. May peace prevail on earth. E elas sempre compartilham as suas mensagens todas as semanas com a gente há um tempo já. Então, obrigado, Barbara e Margaret por estarem conosco. Obrigada. Ok, estou pronta. Ok, eu vou começar. A Margaret vai começar. Anos atrás a Margaret Anderson recebeu uma mensagem que ela é parte do Comitê de Luz Transicional. E ela se perguntou o que isso significa e ela recebeu a seguinte resposta. Eu preciso ajudar a remover a má compreensão e a má comunicação. isso é escuridão, é trevas. Isso não é luz. Sim, eu entendo. A escuridão é sem luz. A escuridão é sem esperança. A escuridão é sem amor. A escuridão é sem harmonia. A escuridão é quando não tem harmonia. E eu preciso ajudar a remover essas qualidades da humanidade. A luz traz a energia que é potencializada pelo amor. E a energia da negatividade, a escuridão, leva embora essa energia que é, na realidade, a ausência do amor. Um raio de luz expande a vida e o amor. Um ataque da escuridão reduz o nosso eu e causa uma implosão do eu. Hoje, por causa de muitos mudanços no planeta, podemos esperar muitas mudanças no planeta, nós podemos esperar as trevas e muita energia confusa. E é claro que a gente está recebendo essa energia das trevas. Nosso planeta precisa de luz transicional. Mais luz para esse momento de mudança. Se nós pedimos, podemos receber luz do reino angélico. Se nós perguntarmos, nós conseguiríamos receber luz do reino angélico. Do Cristo, da Mãe Maria e de todos os outros. Nós podemos nos transformar em verdadeiras pontes de luz. e essa luz consegue abrir e expandir e limpar a escuridão. Todos nós podemos ajudar a reduzir a confusão e toda a energia mal qualificada nesses momentos. nós, como um pilar de luz, podemos manter os princípios puros de paz, amor, luz, harmonia, unidade, compaixão, humor e de alegria. nossa intenção será honrada. Muito obrigada. Muito obrigada, Margaret, por estar conosco. Agora, Barbara, por favor. A Barbara Wolff agora vai compartilhar suas palavras. A Margaret acabou de nos dar soluções para ajudar a resolver os assuntos negativos que acontecem no planeta que está sob uma grande mudança. De uma forma inesperada, os meus vizinhos explodiram, brigaram. E eu sempre soube que eles eram um casal super bem casados e felizes e dançavam muito e viajavam juntos. Repentinamente, o marido pegou todas as suas coisas e saiu de casa. Eu estou chocada. Eu tenho tentado ajudar esses assuntos entre eles para que eles possam se reunir de novo estarem em paz e harmonia. E o marido me diz que eles, ao longo desse tempo todo, eles tinham muita frustração, raiva e ressentimento que eles nunca falaram e nunca lidaram com os problemas. eles nunca falaram um com o outro sobre raiva, frustração e ressentimento. minha sugestão é que antes de alguma coisa negativa acontecer, tem que ter um acordo onde um precisa entender o porquê da raiva. Isso significa que não tem negatividade. E ela sugere que quando essa raiva começa, eles possam abrir a janela e os dois começam a jogar a raiva para fora. depois eles podem tomar um café juntos, talvez até fora de casa, enquanto eles estão bebendo café, eles podem começar a treinar a sorrir um para o outro. Eu também coloquei um outro pensamento. E eles também podem começar a concordar que aquele que começar a discutir vai começar a colocar cinco dólares num balde ou num potinho para que algum dia eles possam fazer uma refeição especial juntos fora de casa. antes de começar esse acordo, eles têm que decidir que eles precisam reunir pelo menos quarenta dólares de argumentos de discussão para que eles possam ter uma refeição decente e especial fora de casa. E é claro que isso não faz sentido porque não é com cinco dólares que você vai conseguir sair de casa para fazer um almoço especial. Eles vão precisar brigar oito vezes, oito discussões para que possam colocar o dinheiro suficiente no pote para poder sair e ter a refeição especial. e essa e o divertimento vai conseguir evitar que a discussão ocorra. Eu apenas dei dois exemplos de como você pode parar as discussões que forçam os casais a se abandonarem. qualquer pessoa pode fazer uma sugestão. E é claro que é imperativo que o sistema esteja de acordo antes que os dois começam a discutir. E a Bárbara está esperando pelo momento que a Mãe Terra vai estar mais calma porque aí ela pensa que a humanidade também estará mais calma. inteligente a colocação dela, né? Se cada um parar de discutir com o outro existe a paz na Terra e a Mãe Terra está nessa revolução nessa coisa maluca de mudanças e tudo que nós estamos passando pelo pequeno para o grande, né? É da discussão da energia da discórdia da raiva dos nossos ressentimentos da mágoa daquilo que não é resolvido e aquilo que não é falado que acaba se transformando numa bomba interna e acaba explodindo e isso acaba refletindo no inconsciente coletivo de cada país e do planeta como um todo. Nós vemos que os países que estão em conflito e em guerra hoje vivem exatamente isso o supra-sumo da exposição e do reflexo do inconsciente coletivo da energia que foi guardada e não foi trabalhada. Então é isso. Agradeço a vocês pela presença a você e a militante pela sintonia agora em cinco minutos eu vou estar lá no estúdio conversando com a minha querida amiga Erci Pascoal ela que é voluntária desse mês de agosto que é o Agosto Violeta é uma campanha maravilhosa que está sendo colocada é um movimento nacional onde eles estão instituindo por lei foi escolhido o dia 30 de agosto de 2017 depois de 20 anos eles conseguiram instituir o 30 de agosto como o dia do perdão. O casal Ota Keiko Ota e o seu marido tiveram comigo aqui na PAC sábado passado bem cedo fizemos uma entrevista eles vão estar de volta aqui no dia 5 de outubro às duas horas da tarde dia 5 de agosto às 14 horas para fazer uma oração em celebração a energia do perdão já que esse é o momento do perdão Yercy Pascoal minha grande amiga há muitos anos ela trabalha na energia de qualidade de vida com várias pessoas empresários pessoas que estão sintonizados nesse momento de mudança e ela é responsável por estar encabeçando essa energia do mês Agosto Violeta e nós faremos parte desse movimento aqui na PACS e agora eu vou entrevistá-la ali no estúdio para você que está em casa e você que está aqui depois recebe a gravação para a gente estar aí celebrando esse mês de Agosto Violeta não só usando a cor violeta mas perdoando porque quando existe mais amor não tem conflito não tem violência não tem trauma não tem problema não tem guerra e os grandes problemas hoje da humanidade são justamente as guerras os terremotos os maremotos as coisas todas mas principalmente essa falta de comunicação entre os seres humanos então a gente está indo ali para o estúdio para conversar e daqui a pouco então vocês têm a gravação para quem não estiver assistindo ao vivo agora na internet espero vocês aqui na PACS amanhã tem a energia da Pone Ritmia Yoga do Riso Energização com a nossa canina de Zulano e Lacerda nas bênçãos da minha amada mãe Maria às duas da tarde no sábado 10 da manhã o Jordão e eu estaremos aqui fazendo o ritual para os seres interplanetários interdimensionais o Mestre San Germain vai estar fazendo novamente a canalização sobre iluminação e na próxima semana eu coloco tudo sobre o eclipse do dia 21 de agosto para que nós possamos estar preparados para esse grande momento 1 que é um acúmulo de energias para que nós como humanidade realmente possamos colher a paz tá bom obrigado a todos pela presença obrigado amigo na internet pela sua sintonia obrigado a todos e aí